Os ataques de insurgentes estão a acontecer cada vez mais perto da vila de Chiur, na província moçambicana de Cabo Delgado. O município não consegue apoiar os milhares de deslocados, isto enquanto os atacantes estão cada vez mais próximos. A tendência é deles cada vez mais aproximarem. Já estávamos a vir lá para Mazese, Mazese para sete do distrito, mais ou menos são 60, Chiur velho são 20. Mas hoje não estamos a falar nesses postos administrativos, já estamos a falar cerca de 10 km a 15 km. Mesmo sem recolher obrigatório, a população não se sente segura. A partir das seis da tarde, as ruas da vila de Chiur estão praticamente desertas. A vila de Chiur era como é corredor, era normal você encontrar lá pessoas até zero horas, amanhecia a andar. Mas neste momento, até 18 horas, já começa a dar sinal de alguma coisa que não está a acontecer bem na vila. Até às 20 e pior. Numa localidade com cerca de 75 mil habitantes, as estimativas oficiais de deslocados apontam para cerca de 20 mil pessoas a pedir ajuda. O município pouco consegue fazer para socorrer os deslocados, alojados em casas de familiares ou nas poucas tendas instaladas em três escolas da vila. As necessidades são várias, mas dizer mesmo a verdade é que o nível da situação como está não é uma situação que o município pode conseguir resolver. Porque estamos a falar cerca de milhares e milhares de pessoas que estão a sair nesses postos administrativos para a vila municipal de Chiur. Dados das autoridades moçambicanas e de organizações internacionais apontam para cerca de 70 mil deslocados provocados pela atual vaga de ataques no sul da província de Cabo Delgado. Ataques esses que se intensificaram nas últimas três semanas.